Até antigos refúgios de paz no Rio de Janeiro entraram na mira de criminosos. Com a expansão do tráfico de drogas para o interior do estado, cidades turísticas passaram a registrar taxas de homicídio três vezes maiores do que a média brasileira. Veja na nossa reportagem especial. O mar de Caribe a apenas duas horas do Rio de Janeiro. Parada obrigatória de transatlânticos. Tanta beleza que nos bons tempos a população daqui crescia de 200 mil para 1 milhão de pessoas durante o verão. O paraíso não é mais o mesmo. Eu sofri uma violência aqui na porta da casa da gente. Isso realmente mexeu muito com os nossos conceitos, né? Quinta-feira de chuva, início da madrugada em Cabo Frio. Quando eu chegava na rua, fui entrar com o carro na garagem. Um carro preto para e um homem salta. Enquanto ele rende a vítima, um segundo assaltante dá cobertura. A arma na cara e o roubo na porta de casa. Aquela noite, o sonho da vida tranquila em Cabo Frio acabou. A gente projetou a casa, a gente projetou uma série de coisas e, de repente, a gente pensa em largar tudo para lá. Este é um dos bairros mais nobres de Cabo Frio. As construções são novas. As casas avaliadas em mais de um milhão de reais. Os moradores não pouparam em itens de segurança. Instalaram fios de autoatenção e câmeras de vigilância. Mas tudo isso não foi suficiente para deter a ação dos assaltantes. Essa residência, por exemplo, foi invadida há menos de um mês. E o proprietário decidiu elevar o muro para aumentar a proteção. A casa agora mais parece uma prisão. O investimento em segurança, 30 mil reais. Esse é o preço da decepção de Maurício. Roubaram televisão, relógio e saíram pelo portão. Não era assim, era uma cidade mais tranquila, uma cidade bem melhor. Cabo Frio é a maior cidade da região dos lagos. Nos últimos anos, vem atraindo muito mais que os turistas. A região, conhecida pelas águas verdes e claras e pelas dunas de sal, agora tem destaque em outro mapa. O mapa da violência. Isso se deve a uma dinâmica que tem a ver com a questão econômica. No período dos anos 2000, houve um crescimento muito acentuado da renda em todos os municípios brasileiros. E o dinheiro que lá circula, além de atrair as coisas boas, atrai também, eventualmente, as coisas ruins. A taxa de homicídios em Cabo Frio é de 52,3 por 100 mil habitantes. Está entre as 50 cidades mais violentas do Brasil. São regiões onde você tem uma população flutuante muito grande. Você tem pessoas da classe média, da classe alta, que tem casas lá, casas de veraneio, que vão com dinheiro, que têm recursos. E aquilo ali sempre atraiu, obviamente, os mercados ilícitos, seja de narcotráfico e também cria oportunidades, inclusive para o mercado criminoso, com motivação patrimonial, para roubar aquelas casas. Há pouco mais de 30 quilômetros dali, Araruama segue os passos do município vizinho. Na entrada comercial da cidade, uma mensagem que incentiva as pessoas a visitar, morar e até mesmo investir em Araruama. Mas a escalada da violência na região dos lagos mostra que essa tranquilidade já não é mais a mesma. Mas a cidade está ainda pior que Cabo Frio, com taxa de homicídios de 62,4 por 100 mil habitantes. Ela ocupa o 43º lugar no ranking da violência. Não era para ser assim. O município tem uma lagoa que mais parece uma baía e ruas de terra que sugerem uma cidade pacata e inofensiva. A joalheria no centro da cidade foi inaugurada há apenas três meses. Mas num dia em fevereiro, uma quadrilha chegou às 11 da manhã para limpar as vitrines. O primeiro assaltante aparece fingindo que fala ao celular. Dois outros homens entram para dar cobertura. Dentro, ninguém percebe. Enquanto um dos ladrões vai até o fundo da loja, reparem na parte de cima do vídeo. O primeiro homem saca uma arma e anuncia o assalto. Todos os funcionários e clientes são rendidos e trancados nesse cômodo. Uma mulher entra em pânico. Na frente, com o caminho livre, o chefe do bando manda abrir as vitrines e enche a mochila. A sensação de impotência, a gente ainda está pagando investimento, né? Uma loja não se paga em um, dois, três vezes, sim em dois anos. E não foi o primeiro assalto que o empresário sofreu. Já fomos assaltados em Cabo Frio. A gente também fomos assaltados em Rio de Janeiro. Ou seja, não tem diferença entre Cabo Frio, Aralama, Rio de Janeiro. Toda a área da região do Lago do interior vem sofrendo com uma violência. Os criminosos até foram identificados. São do Morro de São Carlos, no Rio de Janeiro. Mas até hoje, não foram presos. São bandidos da capital que vêm fazer terror na região do Lago. O tenente Fernando notou a influência dos criminosos da capital. Hoje a gente tem um pouco de tudo, homicídio, tráfico, roubo a pedestre, de celular, de bicicleta. Mas de forma que não acontecia no interior. Se roubava uma bicicleta, não roubava. Furtava uma bicicleta. Há alguns quarteirões do centro de Araruama, encontramos Dona Marta. Aposentada, ela fugiu do Rio quando a irmã foi assassinada em 2008, durante um assalto a uma lotérica. Carguei tudo no Rio. Mudança, tudo. Ficou para lá para o meu marido resolver. Eu não participei de nada, de embalar nada, de ver nada. Eu não queria saber. Para ela, Araruama já foi o refúgio ideal. Mas hoje, num passeio pelo bairro, notamos quanta coisa mudou. É como se meu radar tivesse ligado 24 horas por dia. Isso não deixa você dormir direito. Isso acaba com a sua saúde. A sensibilidade de Dona Marta se justifica pelos números da violência. De 2016 para 2017, o índice de roubos aumentou 23% em Araruama. E a escalada do crime assusta as pessoas e atrapalha a economia. Na região dos lagos, o mercado imobiliário é um bom termômetro. Sempre dá um impacto ruim. A gente percebe que a queda dos aluguéis de alta temporada para a temporada tiveram uma queda significativa. Uns 20% mais ou menos. E quem deveria brigar com os índices de violência não consegue. Porque sofre com os mesmos problemas das grandes cidades. A gente chega numa situação em que a gente não sabe mais o que fazer. Porque se sair daqui vai pra onde? Onde é que a gente vai encontrar a calça de segurança?